Eu tenho aqui um print do gráfico do mini índice, gráfico de 5 minutos aqui na tela. E na abertura, antes do mercado abrir, nós temos zonas de demanda, que são as linhas azuis, e zonas aqui de ofertas, que são as linhas laranjas. Aqui na linha amarela a gente tem aqui o Satos Point e aqui uma zona de oferta. Então, zonas azuis, zona de demanda, ou seja, onde possivelmente vai ter defesa de fluxo comprador. E nas linhas laranjas, possivelmente defesa de fluxos vendedores. A gente tem esses pontos antes do mercado abrir, veja que o mercado abre em gap de baixo, e aí já entra testando aqui o primeiro ponto do dia, essa linha azul, que é os 120.400 pontos. E aí a gente vê uma absorção, ou seja, uma compra de uma grande instituição aqui comprando. E aí a gente sabe que o dinheiro esperto começa a entrar nessa região, nessa linha rosa. E a gente vê o quê? Preço acima da linha rosa, acima da linha azul, esqueça vendas. Esqueça vendas, porque aqui tem uma absorção, e possivelmente o mercado poderia ir buscar ali o Satos Point, que seria o círculo vermelho. Exatamente isso que o mercado faz. Nenhum momento ele perdeu aqui, vou colocar até em vermelho, vai ficar claro. Caso o mercado perdesse, fizesse um movimento como esse aqui, vou apagar aqui, se viesse perdendo a linha rosa, possivelmente, nós teríamos uma continuidade do fluxo vendedor. O fluxo vendedor mostraria que está perdendo uma região importante e possivelmente nós teríamos um vácuo de liquidez jogando o mercado para baixo. O que é isso, Sato? Vácuo de liquidez. É quando a distância entre uma linha de demanda e a outra está bastante elevada. Ou quando, um vácuo de liquidez ocorre também, quando a distância de uma linha para a outra também está bastante elevada. Veja que nesse exemplo aqui de cima, a gente tem um vácuo de liquidez aqui, porque essa linha amarela está bem distante da linha laranja. E aqui da linha azul para a outra linha azul, a gente também teria uma distância grande. Então, é exatamente aqui que o preço tende a andar. É quando o mercado perde esses pontos importantes de decisões, que nós temos os famosos ralis, e é aqui que entram as oportunidades, tanto para vender e ganhar com a queda, como para comprar e ganhar com a alta, porque é aqui que o lado perdedor começa a se enrolar no mercado e começa a ter que estopar as suas posições, tanto de compra como de venda, ok? Acho que foi bem claro, né? Pois bem, o mercado na abertura já crava a mínima em cima ali da linha azul, e na abertura o mercado fica acima da linha rosa, fluxo do comprador levando até o status point. O mercado bate no status point. Aqui já fiz uma antecipação do que aconteceu para vocês. O mercado bateu aqui no status point. O mercado caiu novamente. E aí, nesse momento, eu tinha marcado aqui, pessoal, essa linha rosa. E eu falei para o pessoal, vamos ficar de olho nessa linha rosa, que se o mercado começar a romper essa linha rosa para cima, ou ficar abaixo, vai definir o movimento. Então, nós tínhamos a simetria do preço testando a linha rosa e ficando abaixo, podendo voltar para cá, ou entra no fluxo comprador, e aí o mercado poderia romper a linha rosa. Então, a gente tem até a setinha verde aqui, porque nesse momento rompe a seta rosa, e aí aciona o fluxo comprador aqui acima da linha rosa, e nosso alvo seria aqui na linha de cima, na linha laranja. Então, o nosso gatilho de compra é acima desse ponto importante dos big players, e o nosso target fica lá em cima. E olha só onde o mercado foi, né? Rompeu aqui a linha rosa, e foi pegar a próxima resistência, que é a nossa linha laranja, que é uma zona de demanda. Quem estava presente lá na Free Money hoje, e pegou esse trade vencedor, digita eu. Coloca aí, pessoal. Então, nesses pontos específicos, a gente tem justamente essas oportunidades explosivas. A gente quer pegar trades explosivos quando o mercado rompe uma região dessa e acelera o movimento. Essas oportunidades geralmente são na parte da manhã, que ali na manhã tem bastante fluxo no mercado. Já a parte da tarde, dependendo do pregão, o mercado perde a liquidez, perde o volume. E olha só, o mercado bate aqui, e aí fica muito claro, né? Porque todas essas linhas aqui, que a gente está vendo aqui das latas zonas, a gente já tinha antes da abertura. Antes do mercado fazer qualquer movimento, é isso mesmo. Antes do mercado fazer esse fundo aqui, fazer esse topo aqui e bater aqui, nós já tínhamos aqui essas zonas demarcadas. E olha só, quero mostrar para vocês qual que é a causalidade pura, né? Aqui das latas zonas, por quê? Veja que não é por acaso, se você tem aqui exatamente uma região onde o mercado vai sentir oferta, que o mercado faça movimentos como esse. Você acha que é coincidência? O mercado fazer um movimento desse? Para lá, depois de subir, depois do movimento de alta, né? Que dá aqui do gatilho de que vão para cima da linha azul. Olha lá onde o mercado fez o topo do dia. Em cima ali da linha laranja. Aí o mercado cai. Onde o mercado faz fundo? Em cima do Satos Point. Daquinha da Freemana e sabe exatamente, né? Por que que o mercado caiu ali e por que que aqui está segurando? Aí o mercado sobe novamente. Faz o movimento de alta. Faz o range no almoço. Vai lá testar. Aqui o comprador poderia empurrar, né? Para cima aqui romper. Mas faltou demanda. Faltou demanda. Falta de demanda. E aí, inclusive, coloquei um alerta tarde. Falei, galera, mercado ou o comprador rompe essa região ou o mercado vai voltar lá embaixo. Pode voltar lá embaixo. E aí, entra fluxo vendedor. O mercado volta lá embaixo. E aí, quando o mercado bate aqui na mesma linha que deu, né? O gatilho de compra. Olha lá. O mercado crava exatamente em cima da linha rosa. E ali foi a mínima do dia. Depois o mercado volta a subir novamente. Então, aqui mostra para a gente claramente, né, pessoal? É um resumo do pregão de hoje. Antes do mercado abrir, a gente já tinha esse ponto. Foi o fundo do dia. O mercado deu a explosão em cima dessa linha rosa. Em cima também nessa confirmação da linha rosa. Conforme confirma a linha rosa, vai buscar o Satos Point. Rompe a linha rosa, vai buscar a linha laranja que é onde tinha a zona de demanda. Então, fica muito claro que fundos aconteceram em cima aqui do Satos Point. Topos aconteceram também em cima da zona aqui de oferta do Satos Point. Zonas, Satos Zones aqui, mostrando para vocês, né, o poder da causalidade. O que é isso, Sato? Mostrando para vocês exatamente os pontos de interesse das grandes instituições para que elas possam defender esses pontos com segurança. Se você sabe exatamente onde o dinheiro esperto está posicionado no mercado, você consegue assimetrias de riscos interessantes, né? Como essas aqui, por exemplo, de manhã, nessa compra. Novamente à tarde, que o mercado volta a subir a partir desse ponto. E aí, um stop curtinho, ligeiramente abaixo aqui dessa região. E aqui, se o mercado viesse perdendo também. E aqui, se o mercado viesse perdendo também. Então, veja, né? Se perder, a gente perde pouco. E se ganhar, a gente está operando em harmonia do dinheiro esperto. Quando eu falo perco pouco, né? Porque o meu stop tem que ficar abaixo dessas zonas, ó. Preço voltar, tem que estopar. Mas se eu tiver certo, eu estou operando a favor dos grandes players institucionais. E aí, fica muito mais fácil, né? E aí, um novo mercado se abre, um novo mundo se abre para você de operar em cima dessas grandes instituições. Emerson perguntando, né? Mas cadê o volume, Sato? Cadê? A Freemander não usa volume? Sim, usa, Emerson. Tudo isso aqui é baseado em cima de volume, tá? Só que a gente resume a Satos Firmando. Eu prefiro resumir toda a teoria do raio-x preditivo. Para quem não sabe, tem um treinamento falando exatamente como chegar aqui nas Satos Zones. Que pode ser a POC do Market Profile. Pode ser uma barra de fluxo. Pode ser a VH, a VAL. Mas não vem o caso aqui. Então, aqui é só um resumo, realmente o filé mignon, né? Realmente o filé mignon, ali, daqui do raio-x preditivo, onde você consegue focar somente no que realmente tem mais importância e que vai aumentar e muito a sua assimetria de informação. A gente procura focar somente em reação aqui na Satos Firmando e reagir realmente em pontos que fazem total sentido. Se o mercado não está operando em cima de alguma zona dessa, ou se não está fazendo alguma leitura interessante de retomada de fluxo ou entrada de fluxo vendedor, a gente fica fora. Principalmente na parte da tarde, onde o volume diminui, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho